Adriano Pimenta, segundo jogador do ano passado que está retornando. Legal a volta aí, Adriano? Legal, legal, muito boa. É sinal de que, por mais que as coisas não saíram bem em termos de resultado, a organização foi boa, o pessoal cumpriu com que... Passou o segundo e lá lá, que não pinte mais alguém daquele grupo, que era um grupo bom, infelizmente que os resultados não conseguimos. Mas eu acredito muito que nada é por acaso. Nós aprendemos muito com o ano que passou e tenho certeza que o pessoal está fazendo de tudo. Para dar sequência nisso e fazer com que esse ângulo, tudo que não deu certo, venha dar nesse campeonato agora. Bom, Adriano Pimenta, no começo do ano passado, teve que entrar em forma e tal, me parece que esse ano o começo é melhor do que do ano passado, não é seu, estou falando, não é Pimenta? É, o pessoal já conhece, já conversamos bastante, já conversei bastante com o Lio, já falou, o que aconteceu no ano passado foi queimando etapas. Exato. Era a pressão, era a vontade de fazer o time subir, era a ansiedade em fazer com que as coisas acontecessem antes da hora, e a gente foi queimando etapas. E esse ano não. O Lio mesmo falou, olha, a gente quer ir para jogar, nós vamos trabalhar em cima de características, em cima do que o atleta precisa, não exclusivamente você, mas qualquer atleta que chegar, ou qualquer atleta que tiver, em umas condições abaixo dos demais, vai fazer um trabalho específico, vai fazer um trabalho diferenciado, aí quando ele estiver pronto, eu quero ir para jogar. Porque eu estou escolhendo a dedo e conheço já cada um e sei o que cada um pode render, principalmente você. Então em cima disso, a gente traça melhor o planejamento, a gente já fica mais tranquilo para poder. Porque eu não quero me preparar para treinar, para fazer coletivo, eu quero me preparar para jogar, para brigar por três pontos e conquistá-los, não só para fazer um bom coletivo e depois chegar na hora do jogo e estar sentindo alguma coisa, estar cansado. O que aconteceu ano passado, a gente treinava, treinava e acabava se lesionando em treinos e na hora do jogo a gente tinha dois atletas somente no banco. Então essas coisas não podem acontecer e o Lio vem conversando bastante para que isso não aconteça, muito claro para a condição aqui. Alguns jogadores que voltaram do ano passado, o caso do Adoniran, ele classifica esse mico muito rápido, muito rápido. E ele falou, eu vou ter até uma dificuldade aqui porque a molecada corre demais. Você se adapta fácil, é estilo de jogo? Até porque você é a bola que corre, né? Exatamente, é claro que eu não vou ficar correndo atrás dos meninos, então eu não aguento. Mas eu acho que fui pensando um pouco nisso que o Lio me chamou, conversou comigo, até para dar um pouco de cadência, um pouco de calma para essa eliminada. Isso é bom, o campeonato pede isso. Nós temos um campo com dimensões que dá essa condição para a molecada correr. E se eles gostam de correr, vamos colocá-los para correr. Vamos jogar bola no fundo, bola no pé, bola na frente, bola para chutar. E eu vou trabalhar bastante isso, a condição de deixá-los nessas condições de correr e de finalizar. E são os gols que nós fizemos, os gols que nós não fizemos ano passado, nós fizemos no segundo ano, podemos subir. Então boa sorte para você, bom retorno aqui. A gente vai ficar torcendo muito porque você pode ajudar muito a ser pedido. Obrigado, obrigado, eu agradeço a recepção. Por mais que a gente já estava aí o ano passado, mas sempre quando a gente chega é um recomeço, são caras novas, planos novos, objetivos novos, então eu agradeço também. Vamos juntos, vamos correr juntos aí para que as coisas deem certo esse ano.